Olá, eu sou Aymar Almeida, um dos gestores do fundo Kineia Oportunidades. Fevereiro foi um mês turbulento para a renda fixa no Brasil, pela inesperada intervenção do governo na gestão da Petrobras, mas principalmente pelas preocupações com relação ao nível de dívida pública e de despesas do governo. E isso aconteceu ao mesmo tempo em que houve um aumento relevante nos juros americanos, o que criou um ambiente um pouco mais difícil para mercados emergentes como o Brasil. Mesmo assim, o fundo teve um retorno positivo de 0,44% em fevereiro. E os ganhos vieram dos spreads de crédito, que são aqueles retornos adicionais que temos acima do CDI quando investimos os recursos do fundo em títulos de crédito. Nossa visão para 2021 é de uma melhora gradual da situação econômica no país, pela perspectiva de vacinação da população vulnerável no primeiro semestre e por um comportamento do governo na direção de reancorar as expectativas fiscais. Essa combinação é positiva para investimento em crédito no Brasil. Dentre as principais mudanças de fevereiro, há dois destaques. O primeiro é a compra de um novo CRI com risco de crédito de uma empresa chamada São Carlos, a CDI mais 2,5. A empresa é licitada na Bolsa e atua no segmento de lajes corporativas e centros comerciais, tanto em São Paulo quanto no Rio. E o segundo destaque é que começamos com duas aquisições de títulos no mercado internacional. Essas operações foram convertidas para a CDI e o spread médio de cerca de CDI mais 3%. Então eu gostaria de reforçar que o Quineia é a oportunidade de olhar também o mercado americano, não fica limitado ao mercado brasileiro para buscar os seus investimentos. Portanto, é uma forma relativamente fácil dos nossos investidores acessarem outros mercados. Acho que vale relembrar que o fundo é gerido conjuntamente por equipes diferentes dentro da Quineia, cada uma atuando na sua área de conhecimento para buscar oportunidades para a carteira. Então, com o encerramento do mês, temos investimentos em classes diferentes, como debêntures convencionais, CRIs, debêntures estruturadas de infraestrutura e bondes internacionais, com o spread médio da carteira de CDI mais 2,6%. Para receber novos conteúdos da Quineia no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Para mais informações dos nossos fundos, www.quineia.com.br. Além disso, para saber mais novidades em primeira mão, você pode acessar também o nosso novo grupo Quineia Investimentos no Telegram. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quineia Transcrição e Legendas por Quineia Transcrição e Legendas por Quineia